Será que isso é o início de uma história que acabou de começar? Será que eu sou a mocinha dessa história? História, será que é por isso que qualquer coisa que eu penso vira a canção? A canção que apresenta a mocinha, a canção de começar. Será que eu vou lembrar desse dia, um dia, quando esse tempo passar? Será que um dia lembrarei, que um dia imaginei, que um dia lembraria desse dia? Quando será que vai nascer esse dia? O dia de eu me apaixonar Quando será que eu vou lembrar desse dia? Quando será pra valer a canção de começar?